Salve meus queridos amantes dos jogos, estamos aqui de volta no GTA Gameplay para a gente continuar Resident Evil Village Shadows of Rose e nós estamos exatamente no ponto onde a gente parou e vamos continuar aqui na parte 2, é um jogo que eu estou gostando bastante de estar brincando aqui e vamos ver agora exatamente o que a gente precisa fazer, vamos olhar aqui no mapa, provavelmente a gente tem que achar onde que tem uma chave achar onde que tem uma porta para a gente poder passar, tem essa galeria lá em cima, a gente tem que pegar a fotografia e necessariamente a gente tem que achar onde que tem uma porta para a gente passar, talvez por aqui, vamos lá ah tá, tem alguma coisa aqui ó, cuide-se vai entregar alguma coisa para nós eu estou tentando, mas é difícil quando eu estou sendo perseguida por um gigante e seus servos sinistros corra acho que não dá para enfrentar todas vai me dar nada não? tá, vou colocar a chave aqui a chave entrou, mas nada aconteceu como assim? tá, será que a gente tem que mexer nessa chave? tá, pelo negócio eu tenho que arredar o computador aqui mais para frente para poder ficar melhor, então eu vou trazer vocês um pouquinho mais perto de mim então vamos lá vamos ver aqui no mapa onde que a gente tem que ir tá, talvez aqui chave triocular tem na cozinha tem na cozinha ah, aqui ó chave monocular a gente vai para direita e direita vamos lá espero que não tenha nenhum bicho aqui tá, eu acredito que esteja lá tá, esse aqui a gente já viu então é exatamente aqui que a gente tem que ir então né galera, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eita você é uma coirinha bem ardilosa para ter chegado até aqui tá bem escuro já na próxima máscara você não vai conseguir colocar as suas patas tão fácil assim tá, então provavelmente que barulho é esse? eita tá com cuidado tá, tem umas gosmas né, que a gente não consegue fazer nada olha tá, tem várias roses aqui no quadro né loucura né, loucura né espero que não esteja dando negócio vou diminuir a qualidade da gravação para a gente poder não ter aqueles riscos que aparecem na tela no notebook aqui tá rodando de boa né, o negócio é quando vai para a gravação espero que esteja tranquilo para vocês aí não vão precisar de usar isso então ó beleza, não precisamos usar ah, aqui eu lembro daqui nossa nossa velho, que sinistro ah tá, tem um puzzle aqui para abrir ali embaixo então vamos ver vamos ver antes de flecha nas profundezas afundei depois no cadá falso me pendurei e da espada afiada não me livrei a espada é a última então a flecha é a segunda e afogar é o primeiro tá ok afogar o primeiro que é esse aqui aí depois é a flecha aí esse aqui e depois a espada a espada oi? ué por que que a espada ficou? então vou ao contrário? não no caso hum então vai ser esse aqui primeiro né e agora a flecha aí achei que não ia abrir não fez um suspense danado então galera, como que eu entrei aqui eu tenho que dar uma olhadinha aqui primeiro pra ver se tem alguma coisa pra cá a gente não pode simplesmente entrar ali e não verificar aqui né aí tinha um fluido químico e aqui tem um quarto né ah tá trancado então vamos voltar lá beleza vamos descendo vamos descendo ok vou tentar fazer um negócio aqui que vai dar pra ver melhor melhor vai dar pra ver melhor se tá dando interferência na transmissão tá pelo jeito tá bem de boa opa opa a munição a gente precisa tá não tem mais nada aqui vamos passar aqui embaixo lembrando lembrando galera se você tiver gostando aqui da gameplay quer que eu faça mais gameplays aqui pra vocês por favor deixem a curtida comentem embaixo que ajuda demais a gente continuar trazendo esse conteúdo pra vocês a máscara prata está na salinha dos fundos só tão perto então claramente todas as roses estão tentando colecionar as máscaras e eu sou só uma rose eita deu ruim hein tem que ver como é que a gente pode matar aí ó a bala não adianta de nada então não não faz sentido a gente atirar eita ok a gente tem que ir só atrasa atrasa eita ok vamos usar esse aqui vamos usar esse aqui também vamos correr pra cá tá a ideia é evitar o confronto aí ó ele chegou muito perto tá ali opa ele tá muito perto e ela é lenta eita caiu um outro bicho aqui tá vindo tá provavelmente ele não vai conseguir entrar aqui né ah pelo jeito não eu não tenho como fazer medicamento eu tenho e essa erva salva branca eu consigo fazer fluido ah não vou fazer não se precisar eu faço ai ó teve um salva metal automático aqui bomba de tubo duas máscaras eita vambora 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 eita pernas pra que te querem vambora 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 Tô só correndo Se tá dando certo Eu não paro Deixei pra trás uma bomba ali Eu apertei pra pegar, mas não pegou Mas tipo, não fazia sentido Lutar contra os Monstros ali, porque eu tinha Doze balas Dois poderes só pra usar Então tipo Não fazia sentido A gente querer sair na porrada Com os bichos, a gente ia perder Tô vendo aqui de novo pra saber se a gente Tá, então Tá aqui, né Ah, eu peguei Pra nada Vamos voltar lá pra colocar a máscara Engraçado Parecia que eu tinha visto um corvo Opa Eu lembro que aqui tava fechado, né Ai Tá vendo que quebrou ali A máscara? O que que tem a máscara? Tá, o que que tem a máscara? Você quer ver a máscara? Peguei, mas foi por pouco Apareceu um ogro feio Ah, jura? Não posso enfrentar algo do tipo Exatamente, eu corri Aceito toda ajuda possível Com certeza, né Tá vendo? Não lute, corra Eu corri Corri, deu certo Salvando aqui Pra qual lado a gente vai Aqui abriu E aqui destrancou Então a gente vai olhar aqui primeiro Aí o quadro tá aqui Destranquei aqui também A pintura da cobra Que a cobra come sapo A banheira da dona Mitresco, né Tá Ok, tem alguma coisa pra cá Não Ele também não tem Tem alguma coisa aqui Uma erva venenosa Minha pequena erva Foi do Kimix Vamos continuando Ah, o que que tem aqui? Fragmento enferrujado Podemos criar alguma coisa Cartucho de escopeta Pólvora mais sucata Pólvora mais sucata E enferrujada mais ervas Viu uma escopeta na sala de jantar Isso deve ajudar a fugir É, mas eu não consegui pegar a escopeta Ok, tem mais alguma coisa? Era duas pólvoras Tá Não tem nada pra lá Destrancar Tá, onde a gente tá? Exatamente aqui Hum Tá ok Hum A gente voltou pro mesmo lugar Eu devo ter saído na porta errada, né Tá O certo seria Como que a gente vai descer aqui? Tô meio perdido Tá Provavelmente na porta Que eu abri aqui, né Uau Achei que já tinha destrancado Boa Boa Nada aconteceu Temos um espaço pra fugir Eita Você é uma coelhinha persistente, não? Mas você não pode simplesmente fazer o que quer Tá bom Agora a gente tem que vir aqui Provavelmente na sala de jantar Colocar a máscara lá Eita Onde que é o Os quadros? É lá em cima, né Opa É aqui na galeria A gente tem que entrar no salão Se não dá Eita Para não, para não Deixa eu te pegar, não Deixa eu te pegar, não Isso aí Tentar colocar a chave aqui de novo Mas eu acho que a chave não tá completa Ah, a chave não tá completa Tem que ser de três olhos Tá, chegamos aqui Vamos colocar Vamos garantir, né Colocar a máscara aqui Não, não é essa Não é essa Vai acender o foguinho Beleza Vamos lá agora no quadro Boa Ok Aí, ó Oi Será que é um complemento Para a chave? Provavelmente, né Sim, ó lá É a chave de três olhos Ok O emblema tricolar gera glória A você a máscara dourada será concedida Tá Então Você que tem Lá embaixo Aqui A chave tricolar E a gente tem que pegar A doze primeiro Então vamos lá pegar a doze Ok Eita Não é aqui Pra cá, né A doze Vem em mim Doze Agora sim A gente vai poder Destruir Isso facilita as coisas Só tem três munição Agora a gente tem seis Ok Eu gosto de colocar isso aqui diferente Mais rápido É, ó É mais rápido Vamos lá Agora o bicho vai pegar Porque a gente vai ter que correr pra esquerda E os locão tá tudo aqui Eita Vamos, vamos, vamos Eles não entram aqui não, né Porque sem entrar aqui eu tô ferrado Aí, abriu Então o bicho agora vai pegar aqui Ainda bem que salvou Ó, já vi que tem um trem ali Tá Cauteloso Cauteloso Foi Pistola É pistola, mas não quero só doze Ah, tá vendo Provavelmente eu vou ter que subir aqui Ó, vamos até o final aqui Pra ver o que que tem Tá, provavelmente eu vou conseguir tirar lá por cima Ah, a última máscara tá ali Tá ali no meio Tá Tem uma salva branca aqui Fluido químico Boa, boa Tá Nada pra cá Tá Talvez eu consigo tirar algum por aqui Consigo? Não Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem um Beleção pra pistola Óvora Beleza Sacar no objetivo Tem uma pequena erva aqui E beleza Olha lá Você que tem um ali Tem um lá Mas eu tenho que tirar esse aqui primeiro Vou chegar lá Vou chegar lá Tá, nós temos um problema Será que tem um aqui, não tem? Será que tá fechado? Estranho Não alcanço E agora, hein? Vou morrer desse jeito Vou morrer desse jeito Tá Ela não consegue usar o poder quando tá nesse negócio Será que aqui dá? Não dá Não dá Caramba E agora? Ah, tem um aqui Aí, ó Eita Deu ruim, hein? No meio Será que mata todos? Eita Vem não Vem não Isso, agora eu sei que eu tenho que ir lá em cima Tá vendo? Pra eu tirar aquele de lá Pelo menos não apareceu monstros dessa vez Tá Não sei que eu tenho que vir ali Travecar lá pro outro lado Eita Tá onde? Tá onde? Tá onde? Não tiver nenhum bicho atrás Só de boa Boa Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem Pagmento Lala de espingarda Muito bom As munições de espingarda eu costumo deixar sempre Ó, tem um remédio aqui Então Dá pra fazer mais três munição de espingarda Dá pra fazer munição de pistola também Vamos Ficar com a pistola A espingarda eu vou tirar ela quando O caso de vida ou morte Por enquanto a pistola segura Aquele caso lá que apareceu aquele monte de bicho eu tinha que ter usado a granada Eita Acabou tudo É só pegar Beleza Última máscara Agora vai É isso E agora? Ó Fudeu Ué, não matou? Ah, surpreendeu Onde é que eu tô? O dia já raiou, pequena Que pena Você estava a um salto e um ponto em receber seu Prêmio Cristalino Eu sabia que a Rose Real teria muito mais energia Seria uma pena acabar com você sem nenhuma cerimônia É o tamanho da grade, ela passa ali e faz assim Olha, não faça cara feia Preparei uma distraçãozinha pra você Tantos esclerócios Quase todos falsificados Acha que consegue descobrir quais são verdadeiros? Nó O tempo está acabando, pequena Tivita, tivita Você vai ser imunida rapidinho se não correr Como é que eu vou saber a diferença? Ups Você precisa de olhos mais afiados, minha cara Tô calmo Tão mais dois minutos, não dá tempo de enrolar À esquerda Lá 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 Proximo Tipo Shadow BROKEN WALL Eu não entendi muito bem, ó. Para cima, eu não entendi muito bem. Morremos, né, porque do nada não entendi direito. Vamos pular esse trem. Eu sei que era um aqui. Aí depois é a BROKEN WALL. Aí, a BROKEN WALL. Eu sei que o último é lá. Não, depois a gente passa pela primeira vez e a gente entende. Ok. Facilei aqui, achei que ia bravo. Tá, então não tem nada aqui mais. Você conseguiu. Eu não teria conseguido sem você. O merito é seu. Eu queria um pônei, mas eu acho que isso serve. Eu queria um pônei. Eu lembro desse local aqui também. Esse local. Aí que a gente sai lá na cozinha. Ok. Tem outro? Tem outro? Tem outro? Muito close aqui, não dá para saber. Ó, estão me dando bastante munição de espingarda. Estou gostando. Gosto. Bastante munição. Ai, tem um aqui. Deve ser aquele que eu não matei aquela vez. Cadê? Mostra a cara. Vem. Vem. Só uma. Só uma. Quer outra? Quer outra? Tá. Quero tempo. Quero tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que foi tudo, né? Na oficina. É. Finalmente vou me livrar desses poderes. Mas. Eu preciso admitir. Eu vivi tanto tempo com eles. Que é um. Tanto estranho. Abrir mão deles. Toma cuidado. Eu sei. Eu sei. Vamo lá. Aproveitar é bom salvar, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer aqui. Lutada a máscara. Vamo ver aqui pra dar. Vai liberar o cristal. Vou pegar o cristal e vou virar um monstro. Eu sou. Muito bem, pequena. Esta recompensa é mais do que merecida. É quase igual ao verdadeiro, não é? Como assim? Sacanagem isso aí Sacanagem, sacanagem É por isso que todas estão mortas Agora vem a parte divertida O lugar perfeito para o seu fim Que comece o show Ai, ai, ai Eu tenho que lutar de ele Merda, ele ficou mais feio ainda Ok Vamos usar Eita Isso sim é diversão Acabou a bala Ai, já era Toma essa aí Eu quero primeiro socorro Eu quero munição Morreu Eita Ah Ah E agora Abriu aqui Ai, fica difícil Tipo Não mostrou hora nenhuma Que tinha aberto Hum Legal Ok Eu voltei para o mesmo lugar Eita Eita Nossa senhora Agora Agora já era para nós Vamos ver o que a gente pode fazer De onde que ele vai vir De onde que ele vai vir Atenção está no ar Meus amigos Morreu 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 Essa é a luta mais sem graça Que eu já vi Mas é porque eu ganhei? Morreu Faça ela pagar com isso Morreu 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 Ah, eu não tinha como O que é isso? Outro? Como assim? Eita O negócio é que agora ficou injusto, né? Opa Toma a dosada nas costas Toma aí, ó Mais 12 nas costas Chega de enrolação Acabe com isso E agora? E agora? Tá pronto? Acho que foi, hein? Criatura inútil Mas que decepção Matei todos eles Eu mereço Corra 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 Pra onde? Pra onde? Pra onde? Vamos, vamos Vai, minha filha Criatura inútil Ah Ah Criatura inútil T throughout Já Deus Deus Onde é que eu tô agora? Nós fomos para outro mapa O extrato mais profundo Sim Quanto mais fundo, mais difícil Sair daqui enquanto pode Eu não quero sair daqui Não antes de encontrar aquele cristal Cansei de ser uma aberração Quero ter amigos Quero ter uma vida normal Sem essa Na audição Se aquele cristal purificador pode fazer isso Me deixar normal Então eu não vou voltar antes de encontrá-lo Tipo, não falou como que o poder dela interfere em ela ter amigos ou não Coisas do tipo Ela fala que quer tirar a maldição desses poderes Porque ela não gosta Mas não fala qual foi o impacto real disso na vida dela Porque tem muita gente aí que gostaria de ter poder Se for questão de cicatriz Pra mim não tem problema nenhum Opa Sei onde o cristal está Eu lembro dessa parte aqui também Eita Loucarinho Del Bebere Vamos passar aqui Esse aí é minha amiga Nem sei quem é tu Tua alcinha de pelúcia Eita Aqui tinha um Um bicho cabuloso Let's play Eu juro que já vi esses macacos antes Mas Que porra é essa? É macaco Achei que era urso Macaco de pelúcia Opa Portas que abrem sozinhas Nada aqui Eu tenho arma Tá aí Ok Eu vou com a doze na mão Porque eu não sou bobo Não sou besta Vou com a doze na mão Opa Eita Perdi a arma Ó Voltou Welcome Com o Rose Esquisito Esquisito Mas Boletinho Nada assustador 5 de janeiro 5 de janeiro Hoje foi meu primeiro dia de aula Sempre quis ir à escola Vou dar um abração no Cris Na próxima vez que me ver Vou ver ele Tinha todas as crianças Na minha idade Parecia que eu tinha entrado Num programa de TV Fiquei morrendo de medo Na hora de me apresentar A classe Mas continuei Peguei a mania Espera animada Por estar lá Vou fazer tantos amigos Amanhã Vou tentar conversar com eles O de janeiro Parece ser o dia da Rose Tentei ser corajoso De falar com outras crianças Mas ninguém quer conversar comigo As tarefas são super fáceis É tudo o que eu aprendi Com a mamãe Acho que é melhor Não responder Todas as perguntas A professora A menina Atragindo Disse algo bem cruel Minhas amigas Ficam Ó Minhas mãos Ficam grudentas Com suor branco Quando entra em pânico Foi um dia horrível 10 de fevereiro Hoje a professora Gritou comigo Vou sempre Carregar no lenço Ela disse que eu não sou Mais um bebê Os meninos da escola Continuam falando Que eu sou grudento Mas eu tomo banho Toda noite Minhas roupas Estão sempre limpa E eu trago um lenço Limpo todo dia É por causa De suor branco Estúpido Sempre que começa A sair das minhas mãos Eu as limpo rapidinho Mas as vezes O suor não sai E eu só seguro Meu lenço mais forte Cris até disse Para a professora Que alguém pode acabar doente Mas isso não muda nada O dia de abril Finalmente alguém Falou comigo A luz da minha sala Disse que sempre Que ser minha amiga Vamos Vamos sair antes amanhã Nem acredito Estou tão feliz Amora que a Catherine Minha amiga da luz Se vire minha amiga também Isso é Esse é o diário dela Então Foi o que eu falei Começou a explicar O que acontece né A mão dela Fica suada Por causa de uma Gosma branca Que começa a sair E aí Ela leva um lenço Para limpar Só que o pessoal Começou a fazer Bullying com ela Fazer bullying com ela Para ficar com esse lenço E ser gosmenta É Coisa de criança mesmo Ok Bem suspeita Não sei o que aconteceu Tá Temos Isso aqui parece Fica a mesma coisa Que aconteceu Com o Ita Ele teve que pegar Uma coisa dentro Da boneca Que era a Mia Opa Tem uma carta aqui A barriga do seu macaco Está doendo Ele pode te dar o cristal Se você ajudá-lo A gente precisa Cortar ali Pode ser que tenha Algum tesouro aqui Hum Interessante Tá Tem aquela porta aberta Ok Nada aqui E na mesa Nada também Esquerda Nada Então vamos Opa A pintura na parede Tá A gente tem direita Trancada Eita O carolho foi esse Ok Isso Quarenta e quatro Tá Parece um navio O navio da Ebony Quarenta e quatro Tá Provavelmente a gente precisa De mais números Zero Dois Eita Tá Tá Falta mais dois Se não me engano Hum Aqui ó Sessenta e seis Ou noventa e nove Sessenta e seis Né Qual vai ser o primeiro O armário O armário cheio A foto na estante E a escrivaninha Cheia de coisa Então é Zero Dois Quarenta e quatro Sessenta e seis Oi Eita Pegamos a tesoura Eita Quebrou uma coisa Por aqui Ela tá Bufando de um jeito Outra coisa também Eu acho que eu poderia Aumentar mais um pouco O volume Pra vocês Do jogo Né Peraí Aumentar mais um pouco Coloca menos cinco decibéis Menos quatro Tá Vê se assim Fica um pouco melhor Eu achei o som Baixo da outra vez Opa Que medo é essa Estão as mãos Aqui Loucura Eita Tá Vamos abrir Vai Cortou ele na som Ah Uma criança Essa criança É na parede Durando a porta Você não vai pegar o cristal Abrindo seus amigos Eita A gosma Gosma Gosmenta Você sabe Brincar de boneca Não sabe? Hum Talvez De novo? O que foi? Hum Interessante Tá Provavelmente a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui Tá Lucy Tá ok Cada um tem um nome Beleza Vamos ver Talvez você consiga o cristal quando acender a fogueira Talvez Hum Tá Tá aberta ali Ok Boneca Aposto que eu consigo achar todo tipo de O que? Achar todo tipo de lugar pra brincar com essa boneca e suas amigas Tá Boneca Pose Ah Lucy Ah Lucy Eu vi A Lucy é a primeira aqui Hum Então as meninas estão tacando fogo na Ah entendi Interessante Então as meninas é como se fossem as amigas da Rose Tacando fogo nela Ah Lucy aqui Ok A Catarina Caterine Precisamos tirar esse mofo nojento dela Ah entendi Vou ter que trazer a Lucy pra cá E a Catarina aqui Pra pegar aquela outra boneca E depois vir pra cá Tá Vamos ver se a gente acha mais boneca A gente tem que achar a Catarina então Catarina Caterine Jimmy's room Tá A gente precisa de uma chave Ok 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 Alguém caprichou aqui Ela arranhou a parede toda E a criança é gigante né Porque Pra buscar nessa altura Tem umas gosmin ali no chão Aqui Botar a criança aqui Estraquei mesmo Tá Beleza Beleza Tá Quem é que fica aqui Elegível Ah Esse aqui é a Catarina Tá Ninguém quer ser amigo dela Que babaca Ok Vamos pegar essas bonecas Aqui Provavelmente é três Eu sei que o outro lá é duas Né Vamos ver se a gente acha Mais boneca pra cá Pelo jeito não Tá Mas a gente pode dar uma salvada aqui né A gente tem que ir lá Opa Você não tava aí não Ok São quatro Mas a gente tem que ir no banheiro primeiro Tá aqui Entre aspas banheiro né Tá A Lucy aqui Lucy E a Catarina E a Catarina aqui Ok Vamos ver o que acontece Ok Ah Pegamos a chave do quarto do Jimmy Então provavelmente o outro lá é o Jimmy Beleza Vamos lá no quarto do Jimmy Quarto do Jimmy é pra cá Eita Não Quarto É um Porão Jesus Que que é isso Aqui é o lugar onde quero poça né Tá Tem alguma coisa no armário Tá Vou ter que descer lá em bar Beleza Não Você vai descer lá em cima Vamos lá Moleque o três é o Jimmy Não é o Jimmy Então uma coisa eu sei Que a Lucy Ela tá segurando uma coisa Pra cima E a Catarina tá segurando uma coisa pra frente Eita É a boneca da Mia É a boneca da Mia Não é É a boneca da Mia E o Jimmy tá com as duas mãozinhas pra cima Agora a gente vai lá naquele onde tem três bonecos Eu tô com medo pra passar no trem Tomou um susto do nada Ó Cheio de cosmo Eita Um barulho que eu não gostei Tá ok Aqui eu sei que é Ah não Ah aqui é o Jimmy Tá vendo a posição Aqui é a Catarina Aqui é a Catarina que tá Que eu tô falando Olha lá A popona E aqui é a Lucy que tá segurando A Lucy tá sempre segurando alguma coisa Esses foram os bullies que ela sofreu quando era criança Ah mais uma bonequinha Moleca de cabelo preto Tá vem galera Vem galera Ah achei legal esse puzzle Bem fácil né De resolver Mas bem legal Tá As gosma As gosma Não Eu tô meio susto Tá Aqui eu sei que é a Lucy Tá ali é o Jimmy Aqui é a Catarina Catarina fica apontando Opa Peguei a Catarina sem querer Tá Vamos lá pro outro lado Aqui é o Jimmy Tá vendo E aqui é a boneca do cabelo preto Hum Acho que não Catarina que é aqui Tá aqui Vai ser a Catarina então É Mesmo Aqui é a bonequinha de cabelo preto Quem é essa bonequinha de cabelo preto? Aqui é uma Rose Nossa A boca é suja A cara é da caixa de força Tá Pegar o telefone Credo Rose Você ainda tá procurando o cristal? Tá bom Eu te ajudo Vem de elevador até mim Mas a mamãe vai ficar chateada De eu te ajudar Quem é você? Ah Quem é você? Quem é você? Vamos lá Igual as minhas Estão aqui ainda É pra cá Então é isso galera Chegamos aqui A uma hora de Jogatina E vamos parar exatamente aqui agora Onde que Ela vai colocar a chave ali Eu não tô conseguindo colocar pra hora Ficar virado pra cara dela Mas Vocês viram aí Tô gostando bastante Dessa expansão Da Sombras de Rose E aí A gente continua Amanhã Então se você tá gostando Dessa gameplay Tá gostando aí Da jogatina Deixe seu curtir Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito Comenta aí Compartilha pra todo mundo Então é isso Me siga no Instagram Arroba Guilherme Eu vou ter isso Tenha juízo E até o próximo vídeo Abraços